Nós vamos agora conversar com vocês sobre andar com Deus. Andar com Deus. São momentos difíceis da vida e só tem um jeito de você não errar o alvo. Lembra que nós falamos onde? Rumo ao alvo? Pois é, só tem um jeito de você não errar o alvo. É justamente andando com quem é aquele que vai te levar ao alvo, porque ele é o alvo. Então, se você estiver andando com Deus todo dia, você está no alvo todo dia. Se você estiver com Deus cada minuto ligado com Ele, você vai estar rumo ao alvo o tempo todo, porque você está dentro do alvo. Não tem como você errar. Deu para entender? Então, vamos ver. Uma pessoa só andará junto com outra quando? Quando ambas tiverem alguma coisa em comum. Em comum. Daí vem a palavra comunidade. Precisa haver afinidade de pensamento. Afinidade de pensamento. Eu namoro a minha esposa há 42 anos. 42 anos eu namoro a minha esposa. De vez em quando o diabo meteu a desavença entre nós dois. E vai tentar, ele vai tentar. Ele tentou Cristo no deserto, não foi uma vez só não. Três. E se fosse nós, já teríamos caído. Porque as três tentações de Cristo foi justamente a boca. O que mais? A segunda foi o quê? Presunção. E a terceira? Poder. Adoração a alguém. Dá para entender? E nós? Somos tentados nas mesmas coisas. Nada é diferente. E de vez em quando, às vezes, minha esposa, às vezes, fala meio rústico. Não, eu falo alguma coisa. Não diz, às vezes, uma palavra desprecentemente. Aí um olha para o outro e diz assim, alguém está interessado na nossa encrenca. Vamos orar? A gente ora ali, dois segundos e ele não lembra mesmo o que foi que aconteceu mesmo? Eu não sei. E assim, você tem que andar junto. Por que que isso acontece? Para que eu e minha esposa não achemos que ninguém mais vai atrapalhar a nossa vida. E você, então, desprecentemente. E dali é que vem as confusões e as separações. Você só se separa de Deus quando você parou de andar com ele. Então, quando você tem afinidade de pensamento, essa é uma razão. Segunda, afinidade de princípios. Por que que vocês estão aqui dentro? Primeiro, porque o pensamento de vocês é o mesmo. Todos nós temos o mesmo pensamento. Maísa foi lá, lançou a ideia e vocês, que tem o mesmo pensamento, aceitaram. E em segundo lugar, nós temos o mesmo princípio. Por isso, nós estamos aqui, analisando a palavra do Senhor, porque o princípio é o segundo ponto principal. E o terceiro ponto principal é o interesse. Qual é o seu interesse? Vida eterna, ambientalmente. Deu para entender? Mas nós não vamos sozinhos. A carga é, nós precisamos preencher a vaga que está no céu. Se Deus quisesse preencher extra, ele já teria dado para anjo, mas deu para mim e para você. Esse é um privilégio e não uma tristeza. Por isso, nós precisamos caminhar por reino dos céus, felizes, mesmo diante das tribulações. O Senhor pergunta em Amós 3.3 o quê? Qual é a pergunta que ele faz para Amós? Que não é para Amós, é para mim e para você? Qual é a pergunta que ele faz ali? Andarão dois juntos. Isso. Andarão dois juntos? Se não houver acordo entre eles? Andarão. Não vai dar certo. Se não houver acordo, não vai dar certo. Por quê? Porque, certa vez eu perguntei para minha mãe, meu padrasto, já falei isso para vocês, meu pai, ao invés de criar, de construir a casa dele, quando ele veio de Criciúma para Itajaí, nós não tínhamos casa. Ao invés de construir uma casa para ele, ele foi construir uma igreja primeiro, porque ele disse para minha mãe, um bom católico, e ele disse assim, eu não posso deixar meus filhos, eu posso deixá-los sem casa, mas sem igreja eu não posso. Esse aqui é um princípio, esse aqui é uma responsabilidade. Antes de morrer, ele clamou e disse, Senhor, não me leva agora. Com quem vão ficar essas crianças? Já falei isso para vocês. Uma preocupação de um pai. E Deus, é por isso que eu vou levar. Porque quem vai dirigir esse teu filho aqui dentro sou eu. Hoje tem sete pastores na família. São trinta adventistas. Eu perguntei certa vez para minha mãe, que é minha mãe, levou quase trinta anos para se batizar. Todos os filhos, pensa, sete. Dois filhos e cinco netos. Dando-lhe pau. Eu disse, vocês têm que parar de bater na velhinha. Deixa Deus agir. E através de uma meditação matinal que rolou lá em casa há cinco meses, é que o Espírito Santo disse, manda para tua mãe. E a mulher olhou e disse assim, você vai mandar agora para quê? Em maio você vai mandar a meditação? O Espírito Santo mandou mandar. É para você mandar. Bota lá dentro do correio e manda embora. Sei lá para quê que é. Está aqui rodando mesmo? E daqui a pouco, dois meses depois, mãe me liga. Pai, que livro fabuloso, aquele que você mandou. Que livro. Aquilo que você mandou. Sou mãe, estou ficando velho. Não lembro. Que livro foi? Aquela meditação. Sim, a senhora está lendo, é? Seu pai não sai da cama sem ler pelo menos três vezes e eu também. Não é por força, nem por violência. É por meu espírito. Aí as coisas acontecem. Então, o senhor pergunta, andarão? Para andar dois juntos, precisa haver, primeiro, respeito mútuo. Respeito mútuo entre os dois. Segundo, haver companheirismo. Companheirismo. Se não, também não dá certo. Terceiro lugar, tem de haver aquilo que eu já falei para vocês. Quer ir rumo ao alvo, tem que ter sinceridade. Ser sincero. Sincero é sem cera. É não ter máscara. É ser nuzinho. Aqui, olha. Mais um ponto. Compreensão. Compreensão. Tem de haver compreensão entre os dois. Por quê? Porque precisa da base de tudo que é o amor. Sem amor, é impossível. Assim como sem fé, é impossível. O amor aplena as asperezas do caminho. O amor. Por isso que ela suporta aquele lado. Não tem perfume? Assim perfume. Não tem tal coisa? Vai dizer. Aquela outra lá, baixinha, não tem carro? Vou a pé. Onde ela mora? No meio das montanhas. É assim mesmo. A outra lá? Onde é que está? Não tem dinheiro. Mas Deus vai suprir. E assim, cada um de vocês tem experiências únicas. E essas experiências, você não tem que contar como sofrimento seu e nem como glória sua. Mas como honra a Deus. Como disse Maísa, veja bem. O cântico de Moisés e do Cordeiro. Qual é o cântico do Cordeiro? O cântico de Moisés foi o período dele na Terra. É a experiência dele. E qual é o cântico do Cordeiro? O cântico do Cordeiro é a soma de todas as nossas experiências, desde Adão até o último que vai entrar no céu. Esse é o cântico do Cordeiro. É a experiência de todos os salvos juntos. Esse é o cântico dele. É essa música que ele quer contar. Todos lá em cima estarão contando uma experiência, porque foram atraídos pela cruz do Calvário no deserto. A vitória de Cristo é a nossa vitória. E a dele é a nossa. Olha, 1 Coríntios 13 diz, o amor é paciente. Amor aqui, não só amor um homem para uma mulher, porque são três tipos de amor. É o amor filéu, o amor ágape e o amor eros. São três tipos de amor. Para nós, amor é amor. Não. E também lá não é só esse. São vários. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se exaspera, não se ressente do mal. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e vai embora. É tudo isso. O amor perdoa. O amor une e envolve as pessoas. O amor une e envolve pessoas. É um elo. É uma junção. Por que tantos casamentos são desfeitos? Qual é o problema disso aí? Falta de amor. Falta de amor. E o que é isso aí? Mas só falta de amor? Não, é tudo aquilo que eu já li. É tudo aquilo que não mostramos aí. Em muitos casos até existia amor, mas foi deixado morrer. Nós estamos falando sobre andar juntos. Então vamos ver. Agora olha o que diz. O amor é como uma plantinha tenra que deve ser regada a cada dia. Eu tenho uma hortinha lá atrás de casa. E quando eu não rego, alguém vai regar. Quem você acha? Minha esposa vai lá regar. E você começa a se envolver com as plantinhas. E se acontecer quebrou um galho, puxa, os dois se sentem. Ele não era para quebrar. Muitas amizades firmes e sólidas são despedaçadas por falta de amor, confiança e companheirismo. Comunhão, relacionamento e missão é o alvo da igreja adventista para o nosso tempo. Não é isso? Qual é que é? Comunhão, relacionamento e missão. Esse é o alvo. Rumo ao alvo. Se andarmos diariamente com Deus, teremos relacionamentos sólidos e felizes. Como é que é andar com Deus? Como é andar com Deus? Andar com Deus é comunhão. Como já falamos. É comunhão. É uma comunidade. Você e Ele. Todo santo dia. Jesus foi vitorioso em todas as investidas de Satanás devido a sua comunhão diária com o Pai. E olha o que diz. Jesus tinha um tempo reservado para a comunhão. Antes que os primeiros raios matinais, diz a irmã White, iluminasse as montanhas, ele buscava o Pai. Eu posso ir dormir meia-noite. Quatro ou quatro e meia eu estou em pé. Às vezes eu chegava de viagem em Manaus, lá no interior. Eu chegava às vezes três da manhã. Em casa. Botava a cabeça no travesseiro, quatro horas tocava. Diz a mulher, para que você fez isso? Porque eu sabia que hoje o anjo ia me deixar dormindo. E eu não estou aqui para estar dormindo. A hora é com Deus, eu não cubo. Porque é o cubo mais burro, jegue que eu já conheci. Quatro horas da manhã, quatro e meia da manhã. Às vezes eu dou uma chancezinha para mim, quatro e meia. Quando eu vejo que eu estou com as meditações todas na ponta da língua, aí então eu só medito nela. Às vezes eu leio, para depois só meditar. Vai roubar-me a templo com Deus? Isso me rouba. De jeito nenhum. Se não dermos prioridade e não nos esforçarmos, certamente não teremos tempo. Porque Satanás vai engolir o seu tempo. Mas vai comer mesmo. Vai gastar mais do que lima nova. A primeira atividade diária de Jesus era buscar o Pai. Por isso o Salmo 119, 147 diz Antecipo-me ao alvorecer do dia e clamo. Na tua presença espero confiante. Por quê? Porque ler a Bíblia nove horas da manhã, ler a Bíblia quatro horas da manhã, tem alguma diferença? Não, a Bíblia é a mesma. Não, você é que pensa. Você é que pensa. Falar a um celular com a minha esposa não é a mesma coisa que eu ir lá conversar com a minha esposa e estar junto com ela, partilhando um amor íntimo com nós dois. Não é a mesma coisa. Ajuda, ajuda. Por isso, eu estou aqui trabalhando, então eu só dei uma ligadinha. Estou bem, viu? Estou indo para o devocional, depois te ligo. Deu para entender? Se você não tiver muito tempo para meditar aquela manhã, não tem uma hora como você pensava, então você faz o seguinte, ajoelha, conversa com Deus, dá uma estudada e diz, Senhor, me prepara. Daqui a pouco eu preciso de um tempinho contigo. Mas continue comigo. Eu sei que tudo que eu vou fazer é necessário. Mas aquele momentinho ali dentro, nem que for de pelo menos meia hora, você tem que ter. Martinho Lutero disse que quando tinha mais, que ele não tinha tempo, ele tirava três horas. Tem uma senhora que é coportora, irmã Toinha, no Ceará. Ela mora na região de Milagres. Irmã Toinha é o maior gozo que a gente tem é sentar para conversar com a irmã Toinha. Ela se ajoelha toda manhã para sair, para vender, para salvar. Às vezes diz ela, eu não consigo trabalhar, eu fico limpando a casa da cliente. Eu vou fazer comida para a cliente, porque ela não está bem. Aí eu faço uma oração, e ela levanta. E dali para frente, eu não preciso passar os outros dias. Papai do Céu levanta, e eu digo para ela, é para você seguir isso aqui. A mulher compra o livro, e ela vai embora. Já construiu, já levantou nove igrejas, cinco construídas com a mão dela. E uma Toinha. Fatura quatro mil por mês, como ir aposentada. Tem o seu carrinho, mas anda a pé. Aluga uma casinha numa cidade, um quarto, e ali ela fica um mês, dois meses, até que ela virou todas as casas. Toinha é uma benção. Comunhão com Deus. Mas sabe, eu mandei algumas coporturas para aprender com ela. Você vai lá com ela. E eu mandei uma nutricionista em Fortaleza. Então, você vai lá passar uns dias com a Toinha. Daqui a pouco vem a medeiga. Pastor do Céu. Não tinha outra parceira mandar comigo, não? Eu disse, por quê? Pastor, o primeiro dia eu pensei de morrer. Eu disse, é mesmo? Por quê? É uma maldição? Não, pastor. A maldição? A minha burrice. Isso é mesmo? Se for o que aconteceu. Pastor, a mulher disse assim, bom, agora nós vamos para a coportagem. Eu pensei, já peguei minha malinha, disse, não, pode soltar. Levantou a minha, pode soltar. Agora nós vamos, é buscar poder. Ajoelha. E dizia, ela, pastor do Céu, eu pensei de ela fazer uma oraçãozinha. Ela disse, não, primeiro nós dois vamos fazer uma oração individual. E pastor, e passou cinco minutos, e pastor, passou dez, passou quinze, passou vinte, passou trinta, e eu não aguentava mais, comecei a arrochear e ficar tonta. Eu nunca fiquei tanto um minuto ajoelhado, eu disse, Senhor do Céu, eu tenho que buscar um travesseiro, pelo menos, eu tenho que debruçar em cima de alguma coisa. E passou quarenta e cinco minutos, e passou uma hora, e dizia, ela disse, não pode, essa mulher morreu. Ela morreu, e passou uma hora e cinco, uma hora e dez, uma hora e quinze, uma hora e vinte, e ela disse, morreu. Agora eu vou ter que cutucar uma toinha, e ela nem se mexeu, eu disse, morreu, mas se morreu, está duro aqui. Eu vou continuar aqui ainda, porque ela não levantou ainda, e passou, e passou, quando chegou próximo a duas horas, aí uma toinha levantou, como se nada tivesse acontecido, e dizia ela assim, com o rosto brilhante, olhou para mim com aquele sorriso, e disse, agora vamos que Deus vai com a gente. E dizia ela, é desse jeito, andar com Deus, não vai sozinha, de jeito nenhum, duas horas. Como é que vai ser a angústia de Jacó, nos últimos dias? Jacó fez o que? Passou quanto tempo lá? Saiu correndo? Ele grudou-lhe na roupa daquele que estava ali, que nada mais era do que o próprio Espírito Santo, grudou-lhe na roupa dele, e disse assim, é pó parar, tu não vai sair daqui enquanto não me abençoar, sozinho eu não vou, porque eu vou ter que enfrentar meu irmão, que vem lá com 400 soldados. Aí Deus disse, agora tu vai, mas sabe como é que tu vai? Tu vai aleijado, porque antes tu te metesse a besta, e fazia as coisas por conta própria, agora eu quero mostrar para você, que aleijado, isso não faz nada, arrancou-lhe o pendão, e agora mandou ele manco, agora vai Jacó, lutar contra 400, agora não é mais na força dele, é na força de Deus. E quando chegou lá, Isaú beijou, e ainda disse, vejo a sua face como a face de um anjo. É Deus que aplaga corações, a bênção vem dele, antecipo-me ao alvorecer do dia, e clamo na tua palavra, espero confiante. Todos os dias, nas primeiras horas da manhã, diz a irmã Wai, Jesus ia à presença de Deus, e ali o amor do Pai, era derramado em seu coração, para que pudesse amar incondicionalmente os outros. Esse é o amor que Deus quer que eu e você tenhamos, quando saímos para salvar. Jamais alguém salva alguém no nosso amor. Quando o jovem rico perguntou, bom mestre, que devo fazer para a vida eterna, com toda a sabedoria do carioca, do... Aí, o que foi que ele disse? Bom, só tem um. Quer isentar na vida? Guarda a mandamento. Quais? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não tirás falsos testemunhos, honra teu pai e tua mãe, papá, seis. Por que não falou os quatro primeiros? Porque os quatro primeiros é amor a Deus, sobre todas as coisas. É o pau da cruz, enterrado na terra, que simboliza Cristo, e direto com Deus. Esse aqui foi dado para Moisés espalhar e viver. Aquele pau atravessado da cruz, que é nós e nós mesmos, entre nós aqui dentro, mostrando o relacionamento com Deus, que nós temos que ter igual entre o próximo, é o outro pau atravessado da cruz, onde Cristo abriu o braço, e esse aqui ele disse para Moisés, vocês agora vão viver olho por olho, dente por dentro, seja igual um para o outro, matou, morreu, morreu, matou, e vai embora. É assim, aqui ó, você não tem condições de viver esse aqui, só quando eu estiver no coração de você, você vai entender os outros seres. E aí então ele veio, o que Moisés disse? Nós adulterarás, eu vou dizer para você, o que olhou para uma mulher, pensamento empurrujado o teu. Ele não diminuiu, ele ampliou o mandamento, porque ele veio como homem para viver os mandamentos. Foi tentado em todas as coisas. A vitória de Cristo é a nossa vitória. Ele foi, ele foi vitorioso em todas as coisas. Então Jesus andava, ele primeiro orava, para que? Na hora que pudesse amar incondicionalmente as pessoas, então ele saía para o trabalho. É brincadeira? Não é brincadeira não. É o que a irmã Toninha faz. Ela só sai onde ela estiver, amando as pessoas. Senão, ela não sai. Se é para vender, ela não vende. Ela vende para salvar. Necessitamos seguir o exemplo de Cristo. O ponto de partida para andarmos diariamente com Deus é, Primeiro ponto. O ponto de partida é, sentir nossa necessidade de Jesus. Esse é o primeiro ponto. Sentir a necessidade. Jesus não saía, porque ele sentia a necessidade de Deus estar com ele. Ele não queria se exaltar. Ele queria mostrar, que quem fazia os milagres, todos eram o Pai, por intermédio dele. E isso era fruto do relacionamento, Pai, Filho, Espírito Santo. Sem a consciência dessa necessidade, não há desejo de mudança. Não adianta você pegar um leão e dizer para ele, que é para ele deixar de comer carne. Esqueça. O instinto dele é esse. Mas, pastor, um leão, como é que um leão vai comer palha com boi? Já temos na Terra, pouco tempo atrás. Deu no Fantástico, que tem um camarada, não sei aonde aí, se é São Paulo, se é São Paulo, se é que o camarada mora, e ele pegou um tigre de bengala e tornou esse tigre de bengala, atrás da casa dele, um tigre desse tamanho, de mais de 200 quilos, 300 quilos, esse tigre é totalmente vegetariano. no mesmo cercado onde dorme o tigre, dorme a ovelha, dorme a vaca, dorme o urso e dorme o pitbull. E aí chamaram o veterinário e perguntaram para ele, e isso é possível? Isso aí é errado, porque mudaram a vida do tigre, mudaram a vida do urso. Eles pegam um pedaço de carne e pegam um pedaço de melancia e botam na frente do tigre. A carne, ele olha assim e sai, e vai comer a melancia. Isso é Deus provando nos últimos dias da Terra que nenhum adventista do sétimo dia pode dizer que teve desculpa de não deixar as coisas. Porque um tigre deixou. Ah, mas ele foi acostumado. Foi acostumado e você não pode. Você que não é um jegue, é mais fácil fazer um jegue deixar de comer capim do que um leão deixar de comer capim. E no entanto, um tigre de bengala, pior que um leão ainda, que não tem bicho mais sanguinário. O título do tigre de bengala é o animal mais sanguinário que existe. é vegetariano. Calma, as crianças sentam em cima dele, brincam com ele. E aí, é possível ou não é possível? Desejo de mudança. como fazer para sentir essa necessidade? Como fazer? Como é que eu aprendi a ter o hábito de ler, de começar a levantar na madrugada? A leitura eu já tinha. Ler na madrugada. Como? Seminário de enriquecimento espiritual. Eu fiz o seminário um duas vezes, o dois duas vezes, o três duas vezes, o quatro duas vezes. Comecei lá. Não tinha choro. Não, não. Pelo menos o seminário. Eu vou ler. E aí eu ia. Só que daí não deu mais o seminário porque eu queria mais. E eu fui mais. E eu fui mais. E eu fui mais. E aí, de vez em quando, eu era atropelado na lição de escola sabatina. Eu disse, não, agora eu vou estudar aqui também. Vou roubar um pouco mais. Se eu tiver que roubar, vou roubar o meu sono. Aí comecei. E fui embora. E fui embora. E parei quatro horas da manhã. E aí faço meu devocional de quatro às seis. Às vezes, faço de quatro às cinco e meia e vamos caminhar. Uma hora, eu e minha mulher. Quer dizer, isso não é às vezes. Todo dia nós vamos. Tomar meio litro e meio de água em jejum. Sem toxina no organismo e vou embora. Olha só o que diz seminário 3, página 33. O poder que recebemos da comunhão diária com Deus afeta a nossa vida em todos os aspectos. Todos os aspectos. Todos. Físico, mental, espiritual. Ele continua. E agora vem. Somente o poder que emana de Deus nos possibilita lutar contra o pecado e vencê-lo pela graça de Deus. Só o amor que vem da parte dele. Nos faz vitoriosos. A presença de Cristo em nossa vida nos faz perceber a extrema desesperança das pessoas e de nós mesmos. O que? Vou ler de novo. A presença de Cristo em nossa vida nos faz perceber a extrema desesperança das pessoas e de nós mesmos. Ele desperta em nós a esperança. Quanto mais próximos de Cristo estivemos mais indignos nos sentiremos. Você vai se esvaziando como um saco como um balão daquele e você vai se esvaziando ao ponto de estar cheio do Espírito Santo. porque junto com o esvaziamento vai sair das impurezas e você se torna limpinho. Muito bem. Andar com Deus significa muito mais. Primeira. Andar com Deus é o quê? Buscá-lo cada manhã antes de qualquer atividade. Ponto dois. Andar com Deus é buscá-lo cada manhã antes de qualquer atividade. O que é isso? é ouvir sua voz através da meditação nas Sagradas Escrituras e depois derramar a alma através da oração. Então, primeiro você tem que ouvir a Deus ou primeiro falar com Deus? Agora. Porque às vezes você não sabe o que você vai pedir. E quando você conversou com Ele aí o Espírito Santo com gemidos inexprimíveis vai botar o que você tem que pedir. porque se você vai fazer uma oração antes o que vai acontecer? Aquela oraçãozinha rápida que você vai fazer de Senhor eu vou abrir a tua palavra obrigado pela noite isso aqui é uma oração rápida não é oração de pedido não é oração de mais nada gratidão pelo que aconteceu que você está vivo novamente ressuscitou deu mais uma chance de mais um dia você ser um representante dEle e poder ir na presença dEle. Então, Senhor eu peço licença prendendo a tua presença e aí o que você faz? Abra a Bíblia e então leia teu ano Bíblia tua lição de escola sabatina é pra aquele dia a meditação matinal o que? Essa meditação é simplesmente bom Espírito Santo Espírito Santo e aí eu sou apaixonado sou apaixonado pelo Espírito Santo e aí você vai lendo reavivados por sua palavra por quê? porque a igreja está andando no passo no reavivado por sua palavra li o meu capítulo hoje 42 de Jó e me apaixonei de novo por quê? porque tem coisa que se você precipita demais ou só lê a Bíblia pra circunstâncias pra fazer de conta que você não abriu a Bíblia naquele dia e você está fazendo o ano Bíblico apenas por ler o ano Bíblico é melhor tu ter lido um capítulo um versículo só e ter ido meditar nele valeria muito mais a pena do que você ter lido três capítulos e sair do mesmo jeito apenas com a esperança do dever cumprido mas você não aprendeu nada saiu tão louco como quando você abriu a Bíblia então andar com Deus é isso aí é ouvir sua voz através da meditação nas sagradas escrituras e depois derramar a alma através da oração segundo andar com Deus significa não sentir medo nem do presente nem do futuro é isso mesmo não tem nada pra comer tem problema Deus não está sabendo está sabendo ou não está o povo no deserto Deus de vez em quando atrasou o maná nem um segundo ele não sabia que ia o maná naquele dia mas então ele não tinha nada para reclamar reclamar chamando o maná de vil aquele vil nada mais era e Jesus mais tarde veio dizer aquele maná que vossos pais comeram no deserto o que ele disse? era eu às vezes nós reclamamos de coisas simples da vida e não sabemos que aquilo lá Deus deu com tanto carinho pra nós e nós simplesmente dissemos era essa porcaria que tu ia me dar? deu pra entender? ah, mas eu não consigo vencer esse hábito como não consegue vencer esse hábito? Deus não te deu o desejo de vencer o hábito apenas porque ele é masoquista ou quer que você sofra ele deu porque ele sabe que largar esse hábito é uma bênção pra você e pro relacionamento seu com ele essas são as bênçãos então não adianta é deitar e adormecer como disse o salmista salmo 4 verso 8 diz o que? em paz e o que mais? pego no sono por que senhor? só tu me faz repousar seguro eu vou contar uma experiência pra vocês por que que as zebras acontecem na vida? a zebra que eu estou dizendo é no meu tempo que eu falava de zebra quando a coisa aparentemente estava errada a zebra é um cavalo cheio de risco entende? pra cá pra lá então o que aconteceu? eu estava eu estava na época no IAN e chega numa altura da vida eu já estava no segundo pra terceiro ano de comportagem terceiro ano teológico e eu havia acabado de fazer a minha conferência em Palmeiras dos Índios na Lagoas e havia terminado e durante o período de 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 conferência nós estávamos em 10 alunos e o professor era o pastor Jeff de Carvalho que era na época evangelista da União Oeste Brasileira porque aquela região pertencia ainda à União Oeste Brasileira e enquanto o período de domingo porque segunda-feira é um dia de folga do pastor entendeu? a partir do sábado de noite a partir do domingo à noite depois das 10 horas da noite que é o culto tudo mais preparou-se ao distrito e segunda-feira a partir daquele momento o pastor está de folga até 5, 6 horas da tarde do próximo da próxima segunda-feira então eu sabendo disso o que que eu fazia? enquanto meus colegas iam lá assistir televisão virar de pata pra cima dormir ler estudar Bíblia preparar não eu não eu já tinha conversado com um comportor credenciado ali de Arapiraca e dizia pra ele ô Erso tu me pega aqui de manhã cedo à noite depois da conferência e nós vamos embora e ele marcava os pontos que nós teríamos de comportar e eu comportava aquela segunda-feira até que um dia o pastor Jephton olhou pra aquilo lá e disse assim onde tu tá indo toda domingo à noite? eu disse comportar comigo ninguém comporta como que ninguém comporta? ficou doido como que ninguém comporta? Deus me deu a folga na segunda-feira pois é pra você folgar e eu faço do jeito que eu quero eu já orei ao senhor e ele disse vai salvar a gente então você foi o único que vai fazer esse trabalho enquanto tá as conferências pois eu vou continuar nessa brincadeira eu tirei duas bolsas integrais quanto é que deu? 80 mil reais de venda é mole do que mais aí foi repartir a metade pro meu companheiro e a metade ficou comigo e agora eu saí e fui embora minha mulher me liga Marcio como é que eu preparo o material aqui dentro pra onde é que nós vamos comportar nessa esfera? faltava já tinha terminado e agora eu ia pra lá pra poder pegá-la e nós íamos pra uma cidade pra ir embora comportar porque eu tinha agora os meses de férias eu tinha que arrancar pelo menos quatro bolsas aí eu liguei pra ela não aí ela me liga e disse pra onde nós vamos? digamos que nós vamos pra Belo Horizonte digamos? você nunca disse digamos? por que que você disse digamos? eu disse é porque eu tô fazendo aqui meus planos ó meus planos eu tô fazendo meus planos que eu tô pensando o seguinte eu já tirei uma bolsa aqui eu vou pra Belo Horizonte há cinco anos que nós não vemos nossos parentes em Santa Catarina eu aqui faço o que? eu vou pra Belo Horizonte em trinta dias eu arranco as outras três e nós vamos embora e depois nós voltamos pra começar a aula é mas eu não gostei do que você falou você disse digamos? é porque Deus não disse que era pra você ir pra lá disse? não, ele não disse não ele disse que era pra ir pra outro lugar mas eu não vou não eu vou pra lá mesmo assim sabe? a gente vira depois de se virar autossuficiente você quer fazer a sua vontade eu não tava andando com Deus isso aqui é não andar com Deus por quê? porque esse é o perigo de você estar andando com Deus numa proximidade tão grande e daqui a pouco você começar a se virar sozinho na vida esse é o problema e aí diz ela assim mas eu não estou indo feliz porque todas as férias você diz uma coisa com certeza nós vamos lá e o sucesso vem eu disse vai ter sucesso agora também pode ter certeza confia em mim cabecinha de minhoca e lá fui eu peguei meu chevetinho e fomos embora quem conhece a divisa com Bahia com Bahia com Minas Gerais quando chegamos na cidade de Cândido Salles faltava 5 quilômetros o carro fundiu o motor a mulher olhou pra mim e disse o que foi que aconteceu? fundiu o motor mas ele tá andando? tá andando ele vai até a cidade não não era nem rajando fundindo fumaceira era um dos diabos lá pra trás cheguei na oficina e o cara gritou assim bem na beira da estrada aqui o Cândido Salles fica bem na beira da estrada treina direita entrei na oficina o cara disse pra parar esse cara tá fundido tá tudo moído isso aí onde é que tem aqui um mecânico adventista? mecânico adventista? tá bom você vai ter que engatar um carro aqui pra puxar ele não dá mais pra andar ele trancou as engrenagens todas eu tô perguntando pra você onde tem um mecânico adventista? você vai aqui na segunda quadra você pega a direita na próxima quadra do lado esquerdo ali tem o irmão Maurino especialista em chevette mesmo assim isso tá bom isso o que você vai fazer? vou ligar o carro e vou lá às vezes nós não pensamos o que nós fazemos fui lá liguei o carro o carro pegou ai o que foi barulho os caras olharam assim ficou aquele paredão de gente cliente e mecânico olhando pra mim com os olhos bugalhados não estavam acreditando no que estavam vendo e eu saí dei ré minha mulher olhou pra mim e disse assim isso é fruto fruto da transgressão eu disse fruto da transgressão e fomos embora cheguei lá na porta do Maurino o Maurino veio correndo lá de dentro o que foi que aconteceu? esse cara tá fundido eu disse eu sei tá fundido a 5km daqui como que choveu até aqui? eu pergunto pro anjo eu tenho que acertar esse carro aqui eu preciso de quantos dias o que que eu preciso pra arrumar esse carro? eu vou lhe dar a relação das peças e você vai a vitória da conquista 78km pra trás e vai lá comprar essas peças que eu tô dizendo aqui dentro você traz aqui que eu vou arrumar dois dias tá aí eu vou ficar onde? você vai ficar aqui no hotel Maurino na casa dele você vai ficar aqui dentro e eu vou preparar um quarto pro senhor o senhor é adventista? sim eu pedi isso aqui tudo bem foi lá nós fomos uma benção pra ele e ele foi uma benção pra nós arrumou o carro disse irmão Maurino eu não tenho dinheiro agora eu tinha o dinheiro reservado mas já tava pensando pra outra coisa aí eu dizia ele assim tá bom quando é que o senhor vai mandar? quanto é que custou? 8 mil cruzeiro disse tá bom ok já tinha ido quase a minha bolsa todinha senão vamos poder seguir eu vou e vou mandar o dinheirinho pra você dar conta fui lá e depositei eu não queria dar na hora eu fiquei com vergonha fui lá e mandei o dinheirinho na conta dele e fui embora trabalhei 35 dias e não vendi uma folha de papel aí eu disse senhor eu preciso voltar aquela madrugada levantei e fui eu estava lá no bairro do Colorado em Belo Horizonte quem conhece Belo Horizonte quem conhece o bairro do Colorado tem um apartamento ali na escola em cima e nós estávamos lá naquele apartamentinho comecei a chorar na madrugada comecei a chorar senhor me perdoa me perdoa tu sabes que a minha causa era justa eu queria ir ver minha mãe e a minha esposa também meus parentes pais mas tudo bem me diz onde eu tenho que ir eu já sei onde eu tenho que ir eu já sei que eu tenho que voltar pra Maceió dois mil quilômetros não foi mal eu volto eu volto pra lá porque eu sei que tu já preparasse as pessoas pra eu ir lá salvar e eu tô fugindo levar essa bênção me perdoa me leve lá e me remi o tempo me remi o tempo e nós vamos lá em cima vender pra aqueles que estão me esperando e fui deitar fui deitar não botei a cabeça no travesseiro toca o telefone não toca o telefone não toca a buzina lá pro lado de fora era o pastor Marco Nardi diretor de publicação do campo quatro horas da manhã e eu fui abri a janelinha olhei fala doutor senhor Marcio é o seguinte aí na escola na minha oração eu pedi o seguinte eu só vou pra lá se tu mandares por escrito pra onde eu tenho que ir e o que eu tenho pra fazer só espero por escrito e de repente Marco Nardi disse assim ô Marcio aí na escola chegou uma carta pra você vá lá abre e lê eu disse tá bom o que mais? nada entrou dentro do carro e foi embora você é louco quatro horas da manhã é doido fui sentei na escala a mulher levantou o outro disse quem estava aí fora? o pastor Marco Nardi Marco Nardi o que ele estava fazendo? eu vim aqui dizer que aí fora na escola tem uma carta pra mim eu não sei se ele está doido ou se está faltando alguma coisa dizendo assim sabe Marcio essa noite que eu levantei na madrugada e orei ao senhor e ele me disse vocês vão ter que voltar eu disse pra ele eu sei também acabei de chorar com ele e aí eu vou voltar só que eu pedi pra ele olha só que eu não liguei uma coisa com a outra eu pedi pra ele que ele mandasse por escrito ué e ele te mandou por escrito disse mandou o pastor aqui dizer pra ti que a carta tava lá não tinha ligado essas duas coisas vamos lá esperar oito horas da manhã fui ali foi o comportor credenciado que me ligou escreveu mandou envelope com o restante do acerto e mandou agora no envelope dizendo o seguinte Marcio eu sei que tu estás indo bem porque onde tu vais tudo dá certo mas é o seguinte eu estou te aguardando já com algumas empresas marcadas pra nós começarmos o trabalho te aguardo um abraço eu só não me ajoelhei na frente da diretora ali por pouco mas eu disse senhor do céu tá lá todo o povo me aguardando ele disse vamos embora fui lá fiz o acerto com o pastor Marco Nardi já deu mais algumas coisinhas que eu havia ali vendido naqueles diazinhos agora e pegamos e fomos embora quando cheguei em Teoflotone o diabo vai travando o caminho da gente viu pra você não cumprir missão passei em Teoflotone que dá ali uns 300 450 quilômetros aproximadamente de Belo Horizonte cheguei em Teoflotone aí de repente estava lá a campanha e o meu filho com 17 anos estava nessa campanha e aí dizia senhor pai fica por aqui ali aconteceu outro milagre que depois quem sabe eu conto pra vocês outro milagre tremendo e eu disse não Lemuel era o líder ele disse pastor fica aqui mas fica aqui eu disse não vou ficar não pelo menos fica aqui uns 3 2 dias 3 dias compra uma bolsinha conosco aqui disse tá bom vou comprar uma bolsa com vocês aí fiquei na cidade segunda, terça e quarta e quinta 4 dias comprei uma bolsa e comprei no nome do meu filho uma bolsa seria 40 pau de venda de compra de venda e eu agora comprei ele se bota no nome dele aí e depois tomando dinheiro e fui embora rumo a Maceió cheguei em Maceió 3 da tarde do outro dia quando cheguei lá Hércio na frente da casa do Hércio em Arapiraca Hércio olhou pra mim e disse o que que tu tá fazendo aqui como que tu tá fazendo tu é doido também é mais um doido na vida como assim ela perguntando o que disse não rapaz você não tava bem lá em Belo Horizonte tava por quê tem algum problema mas você escreveu dizendo que era pra eu vir que você já tem coisa agendada aqui eu não escrevi isso não eu disse mais uma vez tu ficou doido eu disse como assim isso tá aqui aqui fui lá peguei o envelope eu disse leia ele olhou leu e realmente tinha uma diferença na carta ele escreveu até o acerto e parabenizou a parte de baixo a letra era diferente aí ele olhou e disse assim não foi eu que escrevi eu disse então depois eu te conto o que aconteceu com o jegue aqui eu disse vamos embora trabalhar sai daqui agora porque eu te encontro no banco do Brasil que nós já devemos ter trabalho agora aquilo lá o Espírito Santo dizendo que nós já teríamos trabalho agora até arranca ele tomou banho de gelo e foi embora e eu fiquei atrás tomando banho me ajeitando na casa dele aí a minha esposa olhou pra mim e disse assim escuta aqui eu não estou entendendo como é que tu vai fazer eu pensei que você sozinho fosse trabalhar senão Deus mandou pra cá e é pra nós dois trabalhar e eu tenho que aprender mais alguma coisa com ele mas peraí o que como é que tu o acerto que tu vai fazer com ele a metade meia meu metade é dele mas peraí mas nós precisamos de quatro bolsas com duas só nós não voltamos e agora você vai querer repartir metade com ele e metade conosco é Deus não reparte bênção quando ele dá da inteira vamos embora peguei e fui embora fui embora e começamos a trabalhar nós tínhamos só dezoito dias pra trabalhar eu nunca trabalhei tanto na minha vida eu nunca trabalhei tanto e nem ele nós afundamos os olhos chegou um local chamado Estância em Sergipe nós começamos por lá vamos parar em Sergipe em Estância quando chegou naquela noite era irmão em torno de umas 11 horas da noite nós dois voltamos ele dormia na sala das dorkas e eu dormia não tinha outro lugar dentro da igreja atrás do púlpito eu entrei de sapato e tudo tirei o sapato e deitei eu não consegui nem tomar banho sabe como é que nós tomávamos o banho o banho era o seguinte o banheiro estava lá tinha um buraco por cima e aí então aqui embaixo tem uma torneira nós conseguimos comprar uma mangueira botava na torneira e a minha mulher ficava lá ou a minha filha com a mão na torneira e a mangueira por cima e aí pode mandar água agora aí abre aqui a água molhava lá aí pode fechar agora poupar água pra igreja porque estava faltando água também muito bem aí ensaboava e disse pode abrir o chuveiro abri o chuveiro e lá embaixo fechava é isso aqui tem coisa na vida e daqui a pouco você caia no chão duro o colchonete era um pouco mais grosso que aquele tapete que está lá mas era uma festa 18 dias terminamos o pastor Mardone ligou pro pastor e disse vai lá e diga pra eles que eles podem ir embora e nós fomos embora chegamos na casa dele pra fazer o acerto quando chegamos na casa do pastor Mardone que era o diretor de comportagem nós chegamos lá e diz ele assim o almoço está todo pronto pra você fizemos o acerto o acerto quatro bolsas nós compramos quatro estipendios e o valor dos quatro estipendios era um milhão e meio hoje seria em torno de quarenta mil cada estipendio dá pra você fazer o cálculo quatro vezes quatro cento e sessenta mil reais então mas na época era um milhão e meio e aí terminamos de almoçar quem cuidava do dinheiro era ele o Hércio não era eu fez o acerto fez tudo direitinho nem esquentei a cabeça com isso botava na mão dele e eu disse pra ele o seguinte Hércio você vai comer do que você tem eu vou comer do que eu tenho ninguém vai viver disso nem um centavo será tirado daqui pra depois nós dois repartir honestamente tudo que tem aí ele estava com a esposa dele eu com a minha esposa e minha filha aí dizia assim terminou o almoço dizia assim Martão eu estou indo lá pro pro escritório do pastor Mardoni vou fazer o cálculo pra ver quanto é que deu pra nós repartir as bênçãos tá bom como é que nós vamos repartir essa metade de cada um e ele foi ele chegou lá fez o cálculo quando eu cheguei lá pra saber como é que estava tava eu o pastor Mardoni minha esposa aí dizia assim aqui tudo prontinho soma esse aqui e eu fui lá e somei pá 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 um montinho de cheque mil quatrocentos e noventa e oito um milhão quatrocentos e noventa e oito aí dizia eles tá certo tá certo quanto toca pra cada um eu disse perto de setecentos e cinquenta pra cada um tinha dado quatro bolsas nós íamos repartir duas pra cada um não é assim aí dizia eles tá tudo certinho tudo certinho certinho mesmo certinho tem certeza claro não somei aí dentro setecentos e cinquenta pra cada um não dá mas faltava setecentos e quarenta e nove cruzeiros pra cada um mil cruzeiros aí a gente foi zero então arrancou dentro da gaveta outro massinho e disse soma esse eu fui lá e somei milhão quatrocentos e noventa e oito aí eu olhei pra ele e disse assim peraí mas tem dois massinhos Martoni, quanto é que nós pagamos lá? um milhão e meio e aqui tem dois massos de um milhão e quatrocentos e noventa e oito aí a minha mulher olhou chorando e disse o seguinte Deus não reparte bênção e dá inteira pros dois de quatro ele transformou em oito uma multiplicação de pães e peixes e agora eu dei pra ele esse maço é seu esse maço é meu ele fará comprar um carro quase zero um corcelo doido que ele tava doidinho e eu fui embora pro colégio cantando pneu dá pra você entender porque que às vezes a coisa é errada na nossa vida porque Deus diz assim vai pra lá não e eu vou pra cá quando chegou lá pra joia Abraão perguntou pra lá tu vai pra direita tu vai pra esquerda tu pode escolher se você for pra lá eu vou pra cá se você for pra cá eu vou pra lá então qual é que você quer? eu quero aqui Sodoma foi perdeu tudo olha só sem buscar ao Senhor a queda é certa isso é a única certeza que você pode ter na vida sem buscar ao Senhor a queda é exatamente certa e aí então primeiro comentário vida de sanção sanção foi criado e educado para libertar Israel dos inimigos porém afastou-se de Deus e se transformou num palhaço nas mãos daqueles que ele deveria derrubar e derrotar simplesmente que fez a sua morte número 2 Saúl afastou-se de Deus e viu seu exército ser derrotado viu seus filhos morrerem e ele mesmo teve um terrível fim como a história do primeiro rei de Israel teria sido diferente se ele tivesse andado com Deus até o fim da vida dele teria sido uma benção e tornou-se uma maldição para todos terceiro lugar Judas andou tanto com Deus com Jesus porém nunca rendeu o coração a ele foi egoísta até o fim poderia ter seu nome gravado na galeria dos apóstolos porém deixou a cobiça e a ambição tomar conta do coração aquela vaga era de Paulo e Deus deu uma chance para Judas por isso os onze que tu me desces aqui estão e Judas também que foi dado uma chance para ele e nas portas de Jerusalém o nome de Judas não vai estar Judas deixou a cobiça e a ambição tomar conta do coração estes pecados levaram-no a um caminho sem volta e finalmente ao suicídio lembra que nós falamos hoje vai você pegar uma torre como é que você construir uma torre construir sua vida na terra sem antes sentar para saber se vai calcular ou calcular para ver se vai dar conta vai acabar e vai acabar o nome de Deus este é o resultado de não buscar ao Senhor andar com Deus transforma transforma primeiro vamos ver vamos ver vamos ver agora pessoas que foram transformadas porque andaram com Deus vimos pessoas que foram destruídas porque se distanciaram de Deus primeira pela fé Moisés quando já o homem feito recusou ser chamado filho da filha de faraó preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado por quanto considerou o próprio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito porque contemplava o galardão Hebreus 11 24 a 26 eu estive no Egito eu estive no museu do Cairo e no museu do Cairo eu pude ver as sete carcaças de faraó sua esposa seus filhos a empregada ali dentro com um bacalhau seco dente cabelo tudo pessoinhas desse tamanhinho etíopes ali estavam os faraós os egípcios aliás e ali você fica olhando e meditando quem podia estar aqui Moisés Moisés era pra estar ali mas Moisés não estava ali Moisés está no céu e eu fui ver a história de Moisés é uma história fantástica porque faraó quando diz aqui Paulo que ele recusou ser chamado filho da filha de faraó quem era de direito pra assumir o trono não era o faraó que estava lá mas sim Moisés por isso o cara perseguiu pra que ele fosse de uma vez e não voltasse mais porque porque esse faraó que assumiu o lugar era filho era filho do faraó de um outro faraó uma prostituta então não tinha direito mas Moisés não Moisés foi o que Moisés foi adotado pela filha de faraó então o filho de faraó com a esposa dele legítima havia morrido e faraó então fez um filho com uma prostituta pra que? pra agora assumir o trono eles não tinham muitos filhos eles não eles não colocavam dois três filhos na carreira pra que? pra não dar briga de pôr no trono só que morreu e agora ele fez um com a prostituta só que Moisés não era legítimo por que? porque foi adotado pela filha do faraó então ele era como se fosse filho dela ele tinha direito ao trono de faraó e ele deixou e por isso comenta na comunhão com Deus em meio a solidão das colinas de Midian Moisés agora deveria desaprender tudo que por quarenta anos aprenderem no Egito como guardador dos rebanhos na escola da benigação e agruras ele devia aprender a paciência e a moderar-se moderar as suas paixões o que que vocês vieram fazer aqui? o que que vocês estão fazendo lá? vocês vieram aqui pra aprender como ser ovelha pra então tratar as demais ovelhas como você gostaria de ser tratado segundo ponto Pedro um homem rude impetuoso ousado impulsivo precipitado em atos e palavras e pavio curto porém ele buscou o senhor deixou o espírito santo agir em seu coração e em humilhação e arrependimento chorou amargamente os seus pecados por que foi tão precipitado por que que ele garantiu uma coisa se ele não tinha certeza por isso ele já devia ter escutado o que Cristo desprende Pedro eu orei por ti para que tua fé não desfaleça satanás te cirandou como trigo o tempo todo eu estou orando por ti a graça de Cristo inundou seu coração não era mais impetuoso mas confiante e nem confiante em si mesmo agora era um homem calmo dócil e cheio do espírito santo diz a irmã o mesmo Pedro que não conseguiram expulsar o demônio de um jovem processo agora podia dizer a um paralítico de nascença o que ele diz em nome de Jesus Cristo o Nazareno levanta e anda e a palavra de Deus na boca daquele profeta era vida a irmã White disse que naquele momento aquele paralítico e agora é como é que é o nome agora? ele estava lá com tudo atrofiado tudo mirrado ele não tinha como se mexer eram os outros que botavam ele ali e naquele momento quando as células estavam ali todas secas aguardando a voz do espírito santo que é quem faz via existência tudo a hora que ela ouviu as células ouviram através da boca de Pedro as palavras de Deus e a autorização do criador automaticamente diz a irmã White as células criaram instantaneamente músculo nervo carne pele e osso e o homem dá um pulo pra cima e sai andando se o Pedro fosse aquele Pedro impetuoso ele teria dito aqui minha gente vocês viram quem que eu sou e no entanto ele foi pro centro da igreja e agora disse vocês estão pensando que esse tá aqui em pé por causa de mim? não é por causa daquele que vocês botaram no madeiro foi em nome de Jesus Cristo que esse tá em pé esse é o seu trabalho e o meu trabalho a cada dia salvar pessoas e este deu um salto se coloca em pé e entra no templo dando glória a Deus era um Pedro transformado o segredo da vitória primeiro submissão a Deus buscar-me eis e me achareis quando? me buscar de todo o vosso coração Jeremias 29 e 13 o coração tem de ser entregue inteiramente a Deus ou do contrário jamais se poderá operar a transformação a semelhança de Cristo esqueça não vai dizer isso o coração tem que ser entregue inteiramente a Deus ou do contrário jamais se poderá operar a transformação a semelhança de Cristo segundo ponto segredo segundo segredo da vitória primeiro qual é que é? submissão a Deus segundo ponto qual é que é? as escrituras sagradas esse é o segundo ponto diante de nós temos um exemplo de Cristo ele venceu a Satanás mostrando-nos como também podemos vencer Cristo resistiu a Satanás com as escrituras poderia ter recorrido ao seu próprio poder divino e diz a Manwhite e usado suas próprias palavras mas disse está escrito por isso que nós não podemos ir além das escrituras arrancar o que não está escrito para nós não podemos fazer se o Espírito Santo traduziu vai mas se foi uma boca de testeiro que traduziu ou uma curiosidade sua não vai é terreno de cantar de Satanás está escrito fossem as escrituras sagradas diz a Manwhite estudadas e seguidas e o cristão seria fortalecido para enfrentar o astuto inimigo mas a palavra de Deus é negligenciada seguindo-se desastre e derrota administração eficaz a página 210 terceiro segredo da vitória meditação e prática é o que eu falei hoje de manhã um camarada que toma refrigerante ainda e esqueça de vitória na vida que o açúcar para os nossos dias é a maior arma de Satanás terceiro ovo leite e açúcar outra segunda grande arma a Manwhite diz que é a maior pudridão que pode haver todo refrigerante tem um conservante à base de sangue de porco e de sangue de boi não adianta que não tem perdão e tome cuidado gelatina se não for agar agar é perna de porco e vai por aí afora e aí está cheio de coisa eu fotografei uma fábrica de margarina não vou falar muito porque senão daqui a pouco a negada me pega mas foi o maior nojo não a matéria é a prima da gelatina é pele suína pele de porco não mas acho que se pode ah agar agar é a base de alga marinha algas marinhas então é por isso que João 15 7 diz veja bem ah mas o que que eu posso o que que eu não posso Cristo vai dirigir seus passos por isso João 15 verso 7 diz o que se estiveres em mim agora João 15 muito bem eu estou vendo que vocês estão decorando suas palavras só estarão em nosso coração se tirarmos tempo diariamente para meditar não adianta falar da boca para fora não pode existir vitória sem a meditação e a prática da palavra de Deus esta é uma das armas da vitória que Deus colocou à nossa disposição foi assim que Jesus venceu aqui está o grande exemplo do mestre e agora olha olha o que diz na meditação matinal Ellen G. White consagra minha consagração hoje página 27 e 28 pegue bem essas palavras e olhe bem como ela diz aquele que pelas escrituras mantém comunhão com Deus será enobrecido e santificado vou ler de novo aquele que pelas escrituras mantém comunhão com Deus será enobrecido e santificado e ela continua com a leitura do registro inspirado do amor do salvador transformar lesar o coração com ternura e contrição o coração repleto das preciosas verdades da palavra de Deus está fortalecido contra a tentação de satanás contra os que os pensamentos impuros e atos não santificados por isso os meio convertido em alguma questão eu tenho as minhas dificuldades você tem outras dificuldades por isso você não pode olhar para minha dificuldade que para você não é uma dificuldade o outro pode ter outra dificuldade que não é a minha dificuldade e eu não posso estar condenando aquela pessoa por quê? porque eu tenho as minhas necessidades eu tenho as minhas dificuldades e minha luta eu estava contando para os dois ontem não me lembro para quem eu fumava 60 cigarros por dia é, uma tragédia na vida e fumei 22 anos e depois de eu ter deixado de fumar hoje faz 29 anos que eu deixei de fumar mas durante 20 anos já adventista, batizado e pastor eu ainda gostava de cigarro essa aqui luta é brincadeira? chocolate todo fumante ama café café é uma desgraça para o ser humano a irmã White coloca, ela não, ela diz que ela compara o café com o porco e o fumo e na escala de drogas conforme a OMS, Organização Mundial de Saúde ele atesta a qualificação do café o café como droga está acima do fumo, do álcool e da cola de sapateiro e a cola de aeromodelismo qual é o problema do café? é só a cafeína? o problema do café chama-se cafeol, que é o óleo do café, esse dá o maior defeito congênico e se usa o óleo do café para fazer verniz e tinta não presta é droga e pesado deu para entender? que é a lucidez de pensamento comece a escutar é por isso que Cristo era vitorioso ele venceu as tentações de Satanás porque ele não confiava nele ele podia ter confiado mas ele não confiava confiava para nos dar exemplo então a palavra de Deus nos fortalece contra as tentações de Satanás contra os pensamentos impuros e atos não santificados eu amava café eu amava Coca-Cola eu tomava uma garrafa de Coca-Cola por dia e Coca-Cola, você quer um segredo? esse dia nós estávamos observando, estudando eu vendo um cientista mostrando o poder da Coca-Cola e o poder da carne e está lá e então o que eles fizeram? eles pegaram um pedaço de carne que aparentemente estava inteirinha e encharcaram ela de Coca-Cola e quando alguém perguntar para você por que você não come carne de porco? é muito fácil ela é cheia de vermes a Bíblia diz isso e se ele duvidar, diz então o senhor vai lá e pega uma carne de porco sua lá e encharque ela com Coca-Cola uma encharque mesmo encharque com Coca-Cola e você daqui a pouco vai começar a ver a carne e vai ficar branquinha de vermes se você não tem tempo para ir lá no microscópio então você pega lá e bota Coca-Cola em cima não mas pode botar o ácido da Coca-Cola tira o oxigênio e os vermes pulem tudo fora imagina o que vai acontecer com você um gole de Coca-Cola é um desespero para o nosso organismo é morte na garrafa lembra-lhe que Jesus disse como seria o tempo de Noé a gente não pode aqui estar elastecendo muito porque senão nós vamos passar amanhã experimenta dar um copo de Coca-Cola para um jegue se o jegue não tomou não te arrisca a tomar porque você vai ser pior que o jegue se o jegue disse que capim é melhor do que comer um pedaço de osso um pedaço de carne vá atrás do jegue entende? que o instinto do jegue é mais santificado do que o nosso o que que eu estava falando mesmo? eu pensei você não estava atento ele lá estava atento o bichinho velho está casulista lá o jegue velho lá está esperto aí é o seguinte quando Jesus disse como foi no tempo de Noé será a vinda do filho do homem Cristo estava falando para a igreja ou para o povo do mundo? se ele falou para a igreja a advertência é para nós comiam bebiam ele não falou estuda as profecias não prepare o seu corpo senão você não vai discernir a minha voz com a voz de satanás porque ele vai se tornar um falso Cristo ele vai se tornar um aberta ele vai vir e você não vai ter reflexo para descobrir então pare de comer besteira comida e bebida açúcar carne e tudo mais e não é só isso é quantidade pessoas morrem de cirrose hepática adventista vegetariano porque o tamanho que comem apodrece o intestino vai ter serotonina quando? vai pensar quando? ela fala sangue inflamado ouvir a voz de Deus tem que estar aqui andar com Deus purifica-se primeiro não tem andar com Deus você pode até andar tipo Judas só que Judas o tempo todo o tempo todo ele só tem um foco ser importante que ladrão e aí você vê o que? por causa da alimentação 8% dos membros da igreja são dizimistas a maioria é ladrão isso era o povo de Israel e Janeiro você me rouba e me pergunta como? pensa que eu não estou sabendo eu estou sabendo diz, mas é meu eu botei como a árvore do conhecimento do bem do mal na tua mão se eu te dou muito dinheiro você vai se perder mais ainda por isso que eu te dou pouco comida e bebida e bebida qual é a bebida que está destruindo o ser humano? como é que o verme do porco sai de dentro da carne se não é com a ação da Coca-Cola porque botando água ele não sai? me pergunte depois o segredo da vitória também é dependência de Cristo dependência e aqui diz a irmã White somos tão dependentes de Cristo para viver uma vida santa como o ramo depende do tronco para crescer e dar fruto nós somos tão dependentes de Cristo para qualquer coisa na vida tão dependentes por isso eu me sinto tão ligado comigo que vocês vão dar fruto fora de mim seca e morra e ela continua não temos poder nenhum nenhum de nós tem poder para resistir a tentação ou crescer em graça e santidade quantos tem? nenhum e nenhum é nenhum bom só tem um e não é ótimo ainda é bom para o homem lá porque ele devia ter dito ótimo não Deus não tem qualificação só ele só tem dado são ótimos bons nós de nada de nada nós somos maus permanecendo nele iremos florescer se dependermos dele não o charemos nem deixaremos de produzir frutos diz a irmã White seremos como árvores plantado plantadas junto as fontes e águas caminho a Cristo página 69 o segredo da vitória também é buscar o Espírito Santo olha o que diz a irmã White na meditação matinal minha consagração hoje página 46 é pelo Espírito Santo que o coração é purificado porque que Cristo naquele dia vai dizer para as cinco virgens imprudentes e borravelhas se estão dentro da igreja estudando a Bíblia se preparando aparentemente mentindo a elas próprias a semelhança de Judas por que que naquele dia Cristo vai dizer que eu não vos conheço você sabe como é que ele vai dizer por que porque Cristo agora está limitado em espaço por isso ele disse se o consolador não for é bom a vossa fé porque Cristo não pode estar aqui e estar lá ele foi limitado por causa de nós esse é o esvaziamento é aqui que você tem que começar cada vez mais se apaixonar por aquele salvador não é amar o salvador amar é muito pouco é paixão por ele ele se limitou e o que foi que aconteceu nós não vamos por nós próprios até lá quem leva nossas orações e pedidos e tudo mais agora agora se você aqui na terra não tem uma vida pura o Espírito Santo leva e aí o camarada chegou lá e disse assim mas senhor nós profetizamos em teu nome nós pregamos em teu nome nós fizemos isso em teu nome fizemos aquilo em teu nome apartai-vos de mim para o fogo eterno eu não vos conheço eu nunca vi o Espírito Santo trazendo teu nome lá eu vi o teu nome lá tá lá foi escrito lá realmente no batismo você escreveu o nome lá só que a irmã White da triste frase quando ela diz assim muitos que foram inscritos no livro da igreja nunca o foram no livro da vida do Cordeiro e aqui um apelo a vocês evangelistas por favor não deixe ninguém entrar nas águas batismais botar o nome lá em cima se eles não estão preparados prepare eles fale de dízimo fale da fidelidade que eles precisam ter fale do compromisso deles de terem encontrado o Evangelho o Evangelho você encontra porque recebe a chuva temporã não é porque você é bom não foi porque outro levou porque o Espírito Santo trouxe a ele e te usou só que agora depois que batizamos nós precisamos agora trazer a Bíblia em nosso testemunho e poder ir de casa em casa agora pregando o Evangelho e para isso é a dose maior do Espírito Santo chamado chuva serúdia porque a hora que você batizou começou o seu ministério Cristo quando chegou com o Batista o Batista disse peraí eu que tenho que ir a ti tu que vens a mim deixa como está para que se cumpra as escrituras na vida sua na vida minha na vida de cada um de nós batizou começou o seu ministério você está achando que você está aqui porque você é bom porque você se abnegou de alguma coisa de gente e os outros deveriam estar aqui também todos aqueles que quiserem ir para o céu vão ter que largar vão ter que largar senão a semelhança de Judas vão se perder e muitos dentre nós está sujeito ainda eu vou estar para trás porque vão cansar aqui está a advertência fidelidade plena acho que não terminei ainda é pelo Espírito Santo que o coração é purificado apossando-se do coração o Espírito de Deus transforma a vida pensamentos pecaminosos são afastados as más ações são renunciadas o amor a humildade e a paz tomam o lugar da cólera da inveja e da discórdia a alegria substitui a tristeza e a fisionomia reflete a alegria do céu quem faz isso? Espírito Santo fidelidade plena e eu vou dizer mais uma coisa eu vou contar uma experiência para vocês nós temos tempo disse que era para eu e tocando bala nós vamos conversar se é para conversar fiado por lá de fora vamos conversar aqui agora com a Bíblia na mão eu estava comportando em Belém do Pará a primeira turma já ouviu isso não sei se eles recordam eu estava comportando em Belém do Pará e naquele dia e eu estava a pé eu estava a pé porque o Espírito Santo só me deu só me deu um automóvel providenciado por um irmão um Fusca nos últimos dias faltando 20 dias e até aquele dia eram 35 dias eu havia trabalhado a pé com caixa de livro nas costas com todo o material nas costas com a minha pasta nas costas estava arrebentada e tinha vendido só uma bolsa 40 mil e agora eu precisava de quatro e chega naquele dia eu tinha uma oferta no Banco Central do Brasil quem conhece Belém aqui? tem alguém que conhece Belém? pois é eu estava a Sabaonde lá na igreja do Marco lá na igreja do Marco atrás ali numa casa onde estava a campanha e eu tinha de vir até a beira da estrada e ali da rua ali e ali então você pega na Barroso ali dentro você pega e vai embora não é? ir para o centro de Belém e eu tinha que ir até o Veiro Peso ali dá uma distância meia boa dali até o Veiro Peso o centro de Belém é chão onde era o Banco Central em frente e o Veiro Peso na época era bem na frente agora ficou resumido um pedacinho para lá só e agora eu tinha que ir lá só que o ônibus que ia para lá 5 horas da tarde e eu tinha que estar lá 5 e 10 começar a minha oferta ia dar tempo e não adiantava ir antes e eu cheguei naquele momento lá na ali na naquele ônibus e o ônibus parou e eu entrei passei a caixa por embaixo da roleta paguei entrei com o meu material e fiquei em pé porque o ônibus estava lotado até a boca de gente e eu agora ali em pé naquele ônibus ali orando ao Senhor Senhor eu nem sei nem por que estou indo porque não vai dar tempo para ir até lá o ônibus parou subiu gente desceu gente e a hora que o ônibus ia sair um chevette atravessa na frente e ele colideu bateu e o diabo mostra sempre um pedacinho a janelinha de alegria para a gente poder ver que colideu e não tem mais como ir para frente ele subiu do chão de chevette não sei como aconteceu aqui mas subiu estava parado passou opa eu olhei para aquilo ali eu disse é agora Senhor escureceu eu não entendi eu disse para ele faltava 10 minutos só agora é noite não tem mais nada ficou longe não sei como falar aqui só remungado olha daqui a pouco o Espírito Santo disse assim mas só vai reclamar não vai pedir nada e na hora lembrei Senhor tu tens alguém para salvar lá me leve a tempo quem está esperando esse tipo de conversa não deu um segundo para um ônibus da mesma companhia na frente daquele o motorista deixou a porta aberta desceu esse aqui abriu a porta e o camarada o motorista entrou e começou dá licença dá licença dá licença dá licença dá licença dá licença chegou na minha frente pegou a caixa de livro jovem alto forte pensa num bichão musculoso até eu fiquei com inveja e ele pegou aquela caixa de livro assim e disse assim me siga eu disse pois não nunca vi o cara na minha frente lá vai ele com a minha caixa de livro e eu atrás dá licença dá licença dá licença dá licença dá licença dá licença e lá fomos nós descemos aquele ônibus subimos outro ônibus e entramos lá e ele botou a caixa no centro do ônibus e botou a caixa e ele sentou na buleia quando sentou na buleia olhou pra mim e disse pra onde vamos eu disse banco central do Brasil tá feito e agora eu decepcionado preocupado intrigado e olhei pra trás e vi o ônibus só eu e ele Deus podia ter trazido uma moto Deus poderia ter trazido um automóvel um Fusca velho um Camaro sei lá o que ele podia ter trazido não ele trouxe um ônibus sabe por quê? porque a gente não tem fé tem que trazer um ônibus grande vazio pra você ver ele teve que preparar não uma baleia sabe Deus o tamanho do peixe que ele preparou pra engolir o jegue do Jonas pra dizer pra ele é pra pregar pra Nínive viu é pra você lá ao invés de botar ar-condicionado meteu uma moto coelha de alga e de tripa e de coisarada e de fezes pra ele estar lá dentro orando no meio daquele peixe que a gente não sabe nem se foi peixe ele podia ter levado um ônibus pro meio do rio e ter fincado o Jonas dentro também como eu podia ter me mandado sei lá um elefante e eu dentro pra poder enxergar e eu não tinha nem acabado de olhar pra trás e pensar o ônibus parou parou e o motorista olhou pra trás e disse assim é aqui e eu olhei ver o peso Banco Central do Brasil é esse senhor quanto é que eu lhe devo primeira pergunta a gente faz pra Deus quanto é que eu devo a autossuficiência e disse você já pagou pro outro ônibus lá já da mesma companhia sucesso e bom trabalho disse muito obrigado e fui lá peguei a caixa de livro e o material e saí feliz da vida quando eu botei o pé no chão o Espírito Santo disse assim você viu o milagre e eu soltei tudo e olhei aí não tem até o final daquela rua lá dentro do Banco Central até lá no fundo dá o que? dá quase um quilômetro ainda pela frente naquela reta não tinha pra onde aquele ônibus se esconder mas ele sumiu da minha vida nem ônibus nem motorista e eu fui olhar pro relógio e parou porque eu ainda tinha nove minutos não adianta você me pra cá explicar não tem como você explicar milagres não se explicam se aceitam outro plano o segredo da vitória também é fidelidade plena ser fiel até a morte não existe fidelidade plena sem ter a consagração a Deus esqueça a vitória não vem de um momento para outro ela é construída como uma rua esburacada e que aos poucos vai sendo pavimentada cada pedra que vai sendo colocada é um buraco que deixa de existir é uma vitória a mais cada dia caminhando com Cristo é uma aresta que o Espírito Santo vai reparando em nosso coração e a vitória vai sendo temos todas as armas ao nosso dispor olha o que diz aqui o coração de Deus ama seus filhos terrestres com amor mais forte do que a própria morte a morte é um símbolo do amor de Deus como pastor é imagina se um ser humano teria de conviver a vida inteira com as dores do câncer então a morte é uma bênção entregando o seu filho ele derramou sobre nós todo o céu nesse único dom e olha como ele diz ela diz a vida morte e intercessão do salvador o ministério dos anjos o trabalho do Espírito Santo o pai operando acima de tudo e por tudo o interesse constante dos seres celestiais tudo se empenha em favor da salvação do homem os mundos não caídos oram por nós para que essa bagunça termine eles não aguentam mais isso também os anjos torcem por nós Jesus disse eu orei por ti Pedro porque a tua fé não desfaleça Deus continua orando por cada um de você cada vez que você estiver chorando no campo saiba que Cristo está orando no trono o pai está orando o Espírito Santo está orando os anjos estão orando e gemendo mas você como disse hoje Maísa você tem que passar por aqui assim como Cristo teve de passar pela cruz e pelo Jetsêmane quando eu cheguei naquele Jetsêmane agora ainda está lá tem cinco oliveiras ainda do tempo de Cristo dois mil anos e eu estava olhando para aquelas oliveiras imaginando ainda dando azeitona o tronco dela está isso aqui eu ainda eu ainda vou vir aqui que a gente está programando todos os slides com filmes e com tudo e colocando tudo dentro foram quase cinquenta gigas só de gravação e eu vou trazer ainda para você nós vamos passar dois dias aqui em nome de Jesus vem com a minha mulher no final de semana aqui dá uma fugida por aqui por dentro e eu ainda venho aqui para poder passar quem sabe isso aí para você em uma próxima marcação em que Maísa quiser e a gente já deverá estar com tudo pronto temos toda a imagem praticamente de Ellen Joe White onde andamos o que fizemos onde essa mulher recebeu paulada do diabo em tudo quanto foi jogado por isso todo o céu está empenhado no plano da salvação não é só você não está pensando que é você sozinho não ah meu filho vamos lá meditemos o que diz página tempestade página 5 ou caminho a Cristo diz assim meditemos no maravilhoso sacrifício que foi feito por nós procuremos avaliar o esforço e a energia que o céu tem empregado para buscar os perdidos e conduzir de volta ao lar para a terra qual é o maior interesse do céu em nós como o que como seres a serem salvos ainda ou como seres agora como mãos auxiliadoras de Deus para salvar outros é aqui que está o interesse do céu o céu inteiro se empenhou para a conversão nossa mas não era para nós dois ficar com membro de igreja aí tem que ser baita nojeque motivo mais forte motivo mais forte e instrumentos mais poderosos não poderiam existir mas é mal o céu botou tudo tudo todas as fichas e o pessoal todas as todo o poder que havia no céu e que há no céu ele colocou na sua mão e na minha mão hoje o que você tem na mão não é qualquer brincadeira por isso o Pedro quando passava o que acontecia de onde é que ele vem ele está vindo de Jericó para Jerusalém ou então ele vai passar para essa estrada aqui dentro o que onde é que o sol vai estar o sol vai estar lá então vamos botar aqui os doentes os doentes aqui vamos lá tudo em fileirinha aqui aleijado isso cego tudo coxo e não não pode vir então bota a roupa e vai botando o que é que diz o livro de Atos ele passava na sua pensa o perigo desse homem se perder se fosse você você teria tendência de se exaltar ou não você está pensando que isso era honra para ele não isso é a mesma coisa que você ter um milhão de reais por mês na mão que você ter que devolver cem mil reais por mês de dízimo é arriscado por isso Deus não nos dá muito dinheiro porque a nossa tendência é nos perdem e Pedro foi aquele Pedro que nós acabamos de analisar foi aquele homem que passava por ali e pessoas iam curando ele sabia daquilo ali e ele ia só orando e agradecendo a Deus porque se ele olhasse para o lado como aconteceu quando ele dissesse posso andar e ir até a ti pode andar e venha até aqui ele foi andando e diz a mão ai que enquanto ele olhou para Cristo mas a hora aqui passou uma fagulha na mente dele de olhar para trás para ver os colegas e mostrar que ele andou em cima da água afundou ele está pensando que Pedro não lembrou daquele momento lembrou sim ele andando agora em cima da terra as pessoas curando ele nem olhou para trás para saber se estavam sendo curados ou não Pedro continuou sua caminhada se ele olha para trás para ver um curado e dar um sorriso ele tinha ficado igual a Estadinha de São por isso os testemunhos de vocês não é porque vocês viram pessoas sendo transformadas porque a alegria de vocês deve ser porque o nome de vocês está escrito lá e quem está fazendo isso lá no campo não é você é o Espírito Santo através de você e o sucesso não é seu o sucesso é dele a guerra é entre Cristo e Satanás e não você e Satanás se você disser que você é o motivo da guerra é uma coisa mas se dizer que você está ganhando contra Satanás você está falado a guerra entre Cristo e Satanás e não você e Satanás então não fique escolhendo quando vocês sofreram um pouquinho sofreram um pouquinho sofreram muito mais do que você foi Cristo ele está sofrendo mais do que você porque bem que ele gostaria de já resolver aquele assunto mas ele não vai resolver é você que tem que resolver na confiança com ele precisamos orar mais e ela diz assim o céu não está fechado para as orações fervorosas dos justos quem é justo o justo é aquele que não atribui assim o sucesso Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós e no entanto o Senhor de maneira extraordinária lhe ouviu as petições se a vida interior de muitos que professam a verdade lhes fosse apresentada diz ela eles não se jactariam de dizer que são cristãos e quanto mais pregadores do evangelho aí o que ele diz assim não estão crescendo em graça uma oração apressada é proferida de quando em quando mas não existe real comunhão com Deus se quisermos crescer na vida espiritual precisamos orar mais orar para orar orar para ter condições de orar orar por nós mesmo em primeiro lugar segundo lugar orar pela nossa fé não desfalecer terceiro lugar para que Deus tenha misericórdia em nós para que? para ele que possa nos usar esvaziados para poder salvar os outros isso é guerra a guerra nossa é contra nós mesmos nós não falamos ontem o que nós falamos ontem? como é que era o tema de ontem? o mal alto e qual é a maior guerra do ser humano? é contra ele você está pensando onde é que eu aprendi a dar a melhor oferta do mundo na frente do espelho a primeira vez que eu fui dar uma oferta para mim no espelho o espelho não comprou não o espelho não comprou eu cheguei lá na frente muito bem eu sou o Márcio aí o espelho não me falou mas eu entendi e daí? grande porcaria isso está errado vim errado vou de novo como é que vai seu Márcio desse jeito não vou nem dizer como é que tu estás parece um jeque como é que eu vou ter que aprender muito bem seu Márcio está errado meu amigo você não tem que apresentar você apresenta a Cristo em primeiro lugar me perdoa vamos voltar fui aprender é quando eu comecei a dar oferta para aquele cara lá dentro comecei a converter aquele cara aquele cara se converteu e olhou para mim e disse agora eu comprei agora eu vai entender eu primeiro tenho que vender para mim se eu fosse comprar um livro meu mesmo no início eu não compraria hoje eu compro porque hoje eu vivo eu jamais peguei um sermão eu já cansei de pegar sermão e preparar ele direitinho todo prontinho e daqui a pouco olhar para ele e dizer assim não posso pregar eu ainda tenho alguma coisa para mudar eu não sou perfeito mas como disse o apóstolo São Paulo ontem eu acredito que eu não terminei minha guerra mas eu prossigo para o alvo para a soberana vocação eu luto eu esmurro meu corpo a servidão eu vou chegar lá e chegou no final eu e você precisamos dizer com o apóstolo São Paulo o que ele disse? ah combati o bom combate vamos todo mundo dizer agora combati o bom combate a primeira carreira é está guardada porque o justo juiz naquele dia me dará e não só a mim mas a todos aqueles que amarem a sua vida e para amar a vinda dele você tem que se desprover daquilo que é o eu olha o que diz a irmã White ainda mais o pedaço eu que sou apaixonado pelo Espírito eu vivo de pata para cima ele venceu e diz assim Paulo diante de Nero olha o que diz a irmã White em poder e grandeza ninguém se comparava a Nero enquanto Paulo sem dinheiro sem amigo é a sua vida no campo está se vendo aqui dá uma olhadinha então vamos lá vamos voltar agora e vamos ver o que é que diz aqui Paulo diante de Nero Nero aqui considere as dificuldades suas seus problemas a incompetência sua de poder converter uma cidade que é o caso que ela acabou de contar hoje aqui dentro foi a outra que contou ontem à noite foi a outra que contou lá um pouco mais dificuldade é esse mesmo foi o outro que veio contar que vai contar hoje e cada um de vocês vai contar porque cada um de vocês tem uma é isso aqui isso aqui é sua vida não adianta todo mundo que pegou a batuta para levar avante é difícil olha como ele diz Paulo diante de Nero em poder e grandeza ninguém se comparava a ele enquanto Paulo sem dinheiro sem amigo havia sido retirado de uma prisão para ser condenado a morte e diz fiel entre os infiéis leal entre os deleais ali está o representante de Deus e sua voz é como a voz do céu não há temor nem tristeza nem desânimo nem por palavra nem em semblante suas palavras são um brado de vitória combati o bom combate completei a carreira e guardei a fé já agora a coroa da justiça me dá está guardada segundo Timóteo 4 7 e 8 minha consagração hoje Pai que a nossa oração diária seja vamos todo mundo ler comigo o que está em caminho a Cristo toma-nos Senhor para sermos teus inteiramente aos teus pés depomos todos todos os nossos projetos usa-nos hoje em teus serviços permanece conosco e permite que toda nossa obra se faça em ti e louvado seja por isso eu tenho dito as dificuldades vêm quando nós deixamos de olhar para Cristo e começamos olhar para nós quando nós começamos olhar para nós nós perdemos de vista o céu e o trabalho que nós viemos aqui fazer e quando isso acontece nós nos transformamos a mesma coisa que um jegue trabalha pela comida que recebe mas no final não tem perspectiva nenhuma de vida eterna apesar de que eu acho que vai ter jegue no céu ou pelo menos na nova terra se não tiver eu vou pedir para Cristo bota um jegue aí bota que eu aprendi tanto com aquele bicho aprendi eu tenho aprendido com o jegue esse dia estavam no meio da estrada e eu olhei parecia um policial e eu fui lá e levei o carro até no joelho do desgraçado mesmo que tu dê um coice eu vou te cutucar desgraçado e cutuquei o jegue e ele saiu andando agora a passo tranquilo e dizendo assim por que empurrou por que empurrou porque você não podia estar no meio da estrada seu jegue tu ia morrer e sair rindo sozinho é isso aí quando acontece algum sofrimento para nós por que tu desce sofrimento eu estou aqui sem comida sem dinheiro e agora continue marchando molha o pé eu vou contar posso contar outras diferenças a última eu estava em Belém do Pará ainda e quando eu cheguei lá eu chegava numa cidade que eu não conhecia a primeira coisa que eu fazia era procurar um ônibus procurar um ônibus entrava dentro daquele ônibus só que perguntava para o motorista qual é o ônibus que com menos dinheiro você passa praticamente a parte central da cidade e volta aqui no mesmo lugar porque eu não podia me perder mas não é o meu mesmo e quanto é que paga um e setenta então toma eu tinha dois cruzeiros paguei um e setenta dois mil cruzeiros era mil e setecentos era uma montoeira de dinheiro mas não valia nada aí lá fui eu paguei e estava um colega meu um grandalhão que era do quarto ano teológico e eu no primeiro ano e primeiras férias e lá fui eu com ele e ele rodou a cidade explicava olha pensa num dia turístico de graça que eu nunca vi daquilo era um anjo e aqui é tal coisa e aqui 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 pra cá e pra lá a rua é tal tem mais coisa tem mais lá tem mais cá e eu fui perguntando pra mais ou menos me situar e eu não perder tempo e eu fui pá voltamos no mesmo lugar aí eu desprezo assim o fulano não vou dizer o nome que amanhã acabar de vocês conhecerem hoje ele está fora da obra infelizmente aí eu disse fulano me conta uma coisa onde é que tem um restaurante um restaurante uma churrascaria gaúcha se é vegetariano por que churrascaria gaúcha porque é o lugar que tem mais salada é um lugar que eu confio comigo por que tem muita salada tem muita verdura tem arroz integral tem tudo lá dentro quando ele bota aquela variedade toda eu pelo menos como lá dentro pago no buffet não preciso pegar a parte da carne e eu vou pagar muito mais barato e um baita de um restaurante e a temperinho do sul na época aí lá fui eu cheguei lá não aí eu cheguei pro camarada aí disse ele assim mas tu tem dinheiro não acabaste de dar o dinheiro lá sobrou lá algum centavo disse é não tem dinheiro não mas eu vou lá hoje é Jesus que paga o meu almoço Jesus que paga o teu almoço como assim tu é trouxa mas é muita presunção não é presunção é porque ele sabe que não tem dinheiro você acabou de ser agora não tem dinheiro então eu estou com fome ele é o dono do universo ele vai me dar o dinheiro agora pra almoçar mas não vai me dar agora não eu vou ter que ir daqui até lá pela fé eu vou até contigo eu quero ver o que você vai fazer então vai vai quebrar a cara vamos junto como assim não você vai almoçar junto ele vai pagar pra mim e pra ti ah vai então vai vamos embora lá fomos nós dois e fomos nós dois quando chegou lá pela quinta quadra dizia ele assim olha são oito quadras você vai oito quadras e no final da oitava quadra você vira a direita logo do lado esquerdo tem uma baita de uma chorascaria está bom vamos embora lá fomos nós dois quando chegou na quinta quadra dizia assim se eu vou é voltar o solzinho de belém é uma benção também pensa num solzinho desgraçado e é daquele ainda assim que sua até debaixo da língua é um úmido infeliz o negro chega cheira mal tanto umidade e lá fui eu e nós dois quinta quadra ele olhou pra mim e disse assim vou embora então é um jegue mesmo como assim é porque veja bem se você só tem três quadras de prova quem disse que alguém vai botar dinheiro no chão disse é hoje eu tenho certeza o Espírito Santo que eu botou no meu ouvido vai lá que eu vou pagar pra ti mas é muita coisa sabe você tem cinco quadras pra botar ou três pra experimentar pela fé vamos embora nós três é verdade vamos nós dois e lá fomos nós dois e caminhamos mais um pedaço não deu mais uma quadra e meia e eu achei cinco mil cruzeiros um tiradente no chão e juntei tum aí ele olhou e disse eu também vi disse não você não viu sabe por que que Deus não deu pra você porque você é um egoísta mentiroso você não acreditou como é que você viu ver é uma coisa mas receber é outra agora ele deu pra mim porque eu vim até aqui eu acreditei e caminhei e aqui tá cinco mil cruzeiros e vamos almoçar os dois não dá pra almoçar dois então volta não eu vou contigo eu vou andando de fome comia que parecia um leão e lá fomos nós dois chegamos nós dois lá no restaurante eu disse assim escuta meu irmão você gaúcho é surdo com aonde nova prata ah conheça que das terras escuta aqui meu irmão é o seguinte quanto custa um almoço aqui dizer assim oito mil cruzeiros eu disse pra um não para os dois oito mil cruzeiros oito mil cruzeiros ele tocou em mim não é desse pra ti bombão eu disse escuta aqui meu irmão eu tenho uma coisa pra perguntar pro senhor e o que eu tenho pra perguntar pro senhor é o seguinte eu não como carne nem ele ele não era vegetariano mas é nós nem eu como carne e nem ele nós dois somos vegetarianos e ele olhou pra mim com zero eu disse então é o seguinte quanto é que o senhor faria não peraí você come galinha só se tiver pepino d'água como pepino d'água é vegetal em forma de peixe no meio do rio não tem não o senhor não come nem boi você é doido nem vaca aí dizeram o senhor não come nem peixe eu disse não e tem alguém que pode viver assim uai tá aqui vinte e poucos anos é mesmo coisa de louco isso é verdade mas daí vai fazer quanto 5 mil cruzeiro por os dois tá aqui aí o cara disse o senhor o que tá pago tá pago não precisa nem pesar não não precisa pesar não fomos nós dois pra lá primeira coisa que o infeliz foi fazer foi meter um garfo na penosa sabe o que é penosa quando ele meteu o garfo na penosa pode tirar posso tirar pode largar é mas você mentiu você mentiu você como mentir você disse que eu era vegetariano hoje aqui tu é desgraçado o infeliz você poderia estar em casa agora dando tapa e muriçoca enxotando mosca tomando água porque não tem dinheiro nem pra tomar um copo d'água desgraçado aí você veio atrás de mim e você chegou aqui na quinta quadra você ia desistir você veio até aqui pra zombar da minha cara você viu que Deus providenciou o meu almoço e o teu almoço Deus nós dois lá dentro no buffet na frente do buffet eu dando um cacete neles tudo bíblico eu disse assim e agora Deus providencia tudo isso e eu falei que nós éramos vegetariano hoje hoje eu e você somos agora mete a mão aqui dentro que eu vou dizer pra ele bêta na cadeia esse desgraçado e pode cobrar mais eu sei que você não tem dinheiro tá bom tá bom você me ganhou foi lá encher o prato eu disse olha nem senta na minha vete porque eu tô querendo eu vi a paisagem você senta pra lá porque isso aqui vai fermentar era melhor tu ter passado fome mesmo agora que eu vi agora que eu vi que Deus é misericordioso ele podia ter feito você ter passado fome desgraçado que era muito melhor que você teria feito uma desintoxicação estaria melhor pra poder agora produzir frutos pro senhor agora você vai produzir o que? você vai ter mau cheiro porque você vai soltar as sobras disso aqui na frente no nariz nosso você vai embora doente você vai embora com a cabeça fermentando um sangue febril você vai dizer você quer parar de dar estudo bíblico pra mim agora você não eu já parei mesmo que eu já vi que você tá uma topeira mesmo com a barriga vazia vamos embora e comer agora pega um pedaço de penosa de peixe pra te ver se não dá um cacete aqui e fomos nós olhar pegamos e fomos comer eu disse você nem agradeceu né meu se nem orar você ora e nem pra agradecer pelo almoço que hoje teu era perdido aliás eu acho que até foi perdido mesmo depois você comeu e nós fomos embora e eu voltei glorificando a Deus 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 não tem problema não tem crise existencial ele não tem crise com falta de comida com falta disso falta aquilo o que ele precisa é que você ande com ele andou com ele não tem problema você é suprido físico mental espiritualmente e ainda mais quando você não só anda com ele mas você dá frutos que ele vai dar através de você essa é a nossa bênção eu poderia contar mais alguma experiência mas já é quase meio dia e está na hora de você agora parar de ouvir e você tem que pensar um pouquinho mais meus irmãos a nossa vida é resumida nisso você e Deus porque a guerra é entre Cristo e Satanás e você como dizia minha avó quando a coisa estava feia para o lado dela ela dizia assim é e briga o mar e o rochedo paga o pato o marisco então briga os dois e ele está no meio agarrado na pedra tomando o cacete do mar e seguro na pedra porque a pedra não é mole não é macia é assim mesmo você está no mundo agora a briga é entre Cristo e Satanás e você é o marisco te vira meu amigo fecha a concha deixa bater onde for e te vira de vez em quando dá uma abridinha assim para poder pegar um pouquinho de alga para comer e vai fechando senão daqui a pouco aparece uma cegonha e abre e janta você fique esperto isso é uma parábola vamos levantar que vamos orar e eu sou feliz por estar aqui com vocês viu e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL